E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente está vindo com o Grime do Metroidvania, sensacional para multiplataformas e hoje a gente vai continuar nossa gameplay no subsolo do castelo dos esculpidos, é isso aí, vamos lá. Muito bem, no último vídeo a gente deu uma explorada superficial aí no palácio dos esculpidos, derrotamos o chefe, o menino da mão dourada, e hoje a gente vai para o subsolo. Isso aqui a gente ainda não tinha visto, a primeira coisa é bastante importante, logo de esse cara, aqui na esquerda a gente vai ter um teleporte, vamos ver se a gente consegue remover aí o bicho que impede a nossa passagem. Peitoral da celebração. Olha lá, inspiração forçada, prolongado, não confia esse desejo de viver. É, não é um grande adversário, não é mesmo? E aqui a gente ativa o teleporte que come todos os nossos FPS, a gente não vai usar, não tem porquê. Bom, foi uma ida bem frutífera, porque a gente precisava de duas pedras ao invés de uma. Tudo bem, a respeito dessa área que a gente vai fazer hoje, ela não tem nenhum chefe, não tem nenhum item, aqui, mas ela precisa, ela precisa que atravessemos ela. A gente não fez ela anteriormente, porque a gente precisava do poder obtido. A gente precisava do poder obtido aí, vai, quebra. No castelo, de se arremessar. Não tem aqueles negocinhos? Antes a gente não podia fazer isso, mas a gente pode. Maravilha. Aqui parece que dá para passar, não parece não? Olha que maravilha. Estamos aqui. Mãos da celebração. Legal, hein? Se eu não me engano, se a gente cair aqui... Isso. Pernas da celebração. Tudo... Tudo sete já. Agora, com isso, o elevador desce até aqui. A mão na roda, porque se eu não me engano, não tem nenhum... Vai. Não tem nenhum save nessa área. É magro de save. Só vamos indo. Tem muitos secretos. Muita coisa boa, esse encontro aqui. A melhor maneira de derrotar os inimigos é usar... As plataformas contra eles. Não está com uma cara boa, viu? Como eu falei, pesados, hein? Claro que não está pulando duas vezes. Vem, filho. Toma, mas a gente mereceu. Aqui que começa a coisa esquisita. Olha o nosso HP, como é que está. Não está bom, não, né? Isso aqui não vai me ajudar em nada. A gente não conseguiu se desvencilhar. Então, vamos lá. Tá. Os inimigos são bastante esquisitos mesmo. Tem umas bombas aqui, vamos evitar elas a todo custo. Isso, vamos evitá-las, eu pulei bem em cima de uma. Não temos o suficiente para chegar ali, infelizmente. Até que temos, olha que maravilha. Ah, agora sim a gente tem o suficiente também para evoluir a nossa, para evoluir a nossa arma. O Shidra pediu, nossa, que tristeza aqui. Estão tudo dormindo? Maravilhoso, como imaginei, eles se explodem todos. Não foi tão traumático como imaginei. Olho volátil. Tem tantos itens no jogo, eu sinceramente não usei quase nada. Então a gente teve todo esse trabalho para chegar aqui para absolutamente nada. Não tem nada aqui. Tirando os itens, que é o principal. que é o principal. Opa, quase. Opa, quase de novo. Opa, quase de novo. Opa, quase de novo. Opa, quase de novo. Nossa, o que eu fui fazer? Me compliquei tanto. Olha, a gente tinha descido aqui e eu acabei de descobrir. Tem um pouco de negócio aqui para o lado esquerdo. É tipo... Não vamos brincar com o HP por causa disso a gente... Absorvemos o menininho. Por causa disso a gente tomou um desacerto lá atrás, né? Não... Não vamos brincar sem nem mas. Ganhar aqui. Tremendo bastante nas pras, né? Ah. Opa, quase de novo. Um segundo. Oh, é isso. É isso que eu sou. Tremendo bastante. Tem de novo. Ué, eu não me lembro de onde eu Deixei o meu corpo Errou Vou colar para trás, com paciência A gente tinha falecido aqui, então agora a gente vai ver o que dá para fazer Não é tão difícil quanto parece, deve ser algum item legal ali né Um homem tesoura Nossa quantas coisas no chão, mais uma pedrona, essas pedronas são fundamentais para fazer upgrade do nosso personagem, isso aqui também serve como um belo corta caminho viu Está parecendo tão traumático quanto parece Fragmento sanguíneo Nessa altura a gente tem tantos fragmentos sanguíneos que realmente Mais um menos um tanto faz Não adianta tentar desviar desse cara quando ele tem um explosivo O que será que pode ser feito? Outra pedrinha Ah, e agora hein É, a ignorância não resolve Algo que eu não tinha reparado É que como essa parte faz parte do castelo Então Então Não precisa pegar outro pilar Já está tudo revelado Parece que tem um negócio ali ó Brilhou a hora que eu passei mas agora Vamos lá Nossa Será que vale a pena isso aqui? Meu Deus O que é aquilo ali no chão? O que é assim? Vou fazer isso aqui ó Maravilhoso Deu tudo certo Eles estão se desentendendo ali Ele mesmo quebra esses trem Ele mesmo quebra esses trem Bom, esse aqui não parece que está fazendo mal a ninguém né Não interessa Não interessa Pancada nele Pelo cenário Eu acho que a gente já está se aproximando aí Do nosso objetivo Do nosso objetivo Vamos só pegar Deixa esse cara quieto aqui Vai ser muito complicado acertar ele Joguei uma pedra nele Joguei uma pedra nele Dá uma olhada Está vendo que apareceram já umas plantas? É isso mesmo A gente chegou já no nosso objetivo Exploramos bem Exploramos bem Exploramos bem Exploramos bem Exploramos bem o O subsolo Acredito eu Que Praticamente tudo É Não foi tudo não viu Olha o tamanho do bicho ali Dá para crescer? Dá Ponto de força Deixar nosso personagem cada vez mais forte Uma pancada mais pesada Aqui Aqui ó Tem um bicho A gente vai descer para enfrentar ele Já é enjoado Já é enjoado Já é enjoado Aqui também Quase hein? Quase 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 Ponto de caça Aê Ponto de caça Maravilha Esse aqui foi mais uma explorada Uma parte que a gente não tinha feito Mas essa parte seguinte é importante Fica assim então pessoal Gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Dona ligação aos nossos vídeos A gente joga jogos Indie Metroidvania Enumerações Esse é um pouco dos três Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade